Música O Bem Baiano Notícias veio até o campus Uruçuca conferir a Mostra Cultural. A iniciativa é fomentada pela Proreitoria de Extensão e tem como objetivo desenvolver atividades de arte e cultura promovidas no Instituto Federal Baiano. Vamos conferir? Música O primeiro objetivo com essa mostra seria fortalecer o nome do Instituto. O segundo objetivo e expectativa era interagir público, docente, técnico e dissente com o público externo. É significativo porque promove, contribui para o crescimento, o desenvolvimento também dos estudantes, do interesse para pesquisar, fazer, realizar, integrar. É muito importante porque a comunidade se sente acolhida. Hoje é um exemplo que vamos ter quase 20, 25 instituições de ensino participando, se aproximando da escola, os muros são quebrados. E esta iniciativa tem acontecido também em outros campos. Um deles é o campus Bom Jesus da Lapa. As ações culturais, as ações artísticas, elas estabelecem um parâmetro, elas estabelecem uma ligação intrínseca com a comunidade. E essa ligação intrínseca, essa troca de valores com o Instituto, aí se estabelece uma extensão. E os projetos de pesquisa envolvendo a arte, eles são tão importantes quanto todos os projetos técnicos que nós temos no Instituto. Haja visto que a cultura e a música, elas têm o seu lado técnico que precisa ser valorizado. O evento conta com apresentações. Artes Plásticas Feira Cultural Artes Literárias Dança Teatro e Música Além de oficinas Muitas pessoas se inscreveram nas oficinas, muitas pessoas estão inscritas para participar, para se apresentar. Então eu acho que a gente tinha uma demanda reprimida aqui, tem pessoas interessadas, mas não tinham acesso. Então eu espero que essa seja a primeira amostra de muitos que a gente possa desenvolver aqui. Eu acho importante porque essa inclusão de todos participarem, cada um escolher o curso que quer, isso já desenvolve um processo de desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento cultural, participação, inclusão de quem é de fora, dos alunos de fora com os alunos de dentro. Eu acho muito importante esse tipo de evento, porque mostra a cultura regional, e isso é muito importante para a gente e para quem está prestigiando. Eu achei bacana porque dá a oportunidade das pessoas conhecerem mais a cultura da cidade também, porque não fica só na mesma, que não tem outros eventos para participar na cidade. Tem uma frase de Nelson Mandela que ele fala o seguinte, que a educação e o ensino são as mais poderosas armas que pode usar para mudar o mundo. Então acho que esse movimento sim contribui para diminuir a violência, diminuir o tráfico de entorpecentes, e sim, vale a pena. Música